Bom, gente, voltando a falar com vocês, né? Já é de tarde. E agora, gente, eu vou começar a precificar aqui, ó, os brinquedos. Chegou bastante brinquedos. Oi! E, ó, ela quer falar com vocês, a Helena. Chegou bastante brinquedos. Tem uns ainda que eu não trouxe pra cá, né? Que são os brinquedos de pilha, acho que eu vou gravar vídeo ainda, pra mostrar nos stories. Mas aqui tem bastante coisa. E não chegou tudo ainda, gente. Tem mais coisas pra chegar, tá? Então, é isso, né? Fora que tem os laços ainda, pra trazer as coleções de laços. E falta fotografar. Então, é muita coisa, gente. É muita coisa pra fazer sozinha. Mas, enfim, vai dar tudo certo. Vou falar com vocês um vídeo de organização aqui da lojinha, né? Na preparação ainda pro Dia das Crianças. Eu tô terminando, gente, finalizando os laços. Ontem eu fotografei. Vou ver se eu tô montando essas caixinhas pra pôr os laços, tá? Porque eu achei que vai ficar bonito a embalagem aqui, né? Fica mais arrumadinho do que só no saquinho. Então, eu vou tá organizando todos os laços assim. Colocando aqui o adesivo, né? Do... Da marca do laço, digamos assim. E é isso, gente. Aí tá faltando fazer kits de brinquedos. Eu separei alguns brinquedos aqui no chão. Brinquedos que eu vou tirar da embalagem. Vou montar uns kitzinhos. Também vai ter kitzinhos de sabonete, com perfume, essas coisas. E eu tô bem atrasada. Tô. Hoje é 28 de setembro. E, claro, né? Já era pra estar com isso feito já. Mas, gente, eu não tive tempo. E acabou que também eu acabei já... Do vídeo que eu postei pra vocês. Acho que eu postei ontem só. Dos brinquedos que chegaram, né? A primeira parte dos brinquedos. Porque tem a segunda que eu vou mostrar pra vocês. E entre esse vídeo da primeira parte que chegou e da segunda, eu já vendi bastante coisa, né? Então, as maiores novidades que eu trouxe diferentes já foram vendidas. E, assim, não tenho tempo de pedir mais, muito mais coisas, né? Tem algumas coisas pra chegar, né? Algumas bonecas que eu pedi, que é uma boneca diferente, assim. Mas, assim, não tem tanta coisa. Então, assim, foi saindo, né? Mas não tem problema, não. O meu objetivo é vender essas coisas que eu comprei. E aí, vamos ver, né? Vamos ver como é que fica. Vou fazer alguns kits, assim, kitzinhos de beleza. Vou fazer algumas coisas, gente. A gente vai dar um jeito aqui, né? Pra chamar atenção com o que a gente tem. Então, é isso. Daqui a pouquinho eu volto mostrando pra vocês mais alguma coisa que eu tenha feito, tá? Em relação a isso. Pessoal, voltando pra atualizar vocês, ó. Já fiz vários lacinhos na caixinha. Ó, vocês podem ver ali. Eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. Os lacinhos nas caixinhas estão ficando muito bonitinhos, ó. Esses aqui eu decidi não fazer parzinho, né? Fazer eles assim. Parzinho eu coloquei esse, ó. Que é menorzinho, né? O lacinho, tipo gravatinha, né? Então, eu coloquei esse parzinho. Mas aqui, ó. Tem os outros. Não precifiquei ainda, tá? E aí, gente, coloquei, ó, o selinho, né? E tá aqui, né? Essa sacolinha, vocês viram que eu fiz? Ficaram muito bonitinhas. Ah, essa aqui eu tô fazendo agora. E aí, ó. Tá aqui os lacinhos, né? Pra finalizar. Deixa eu colocar a caixa aqui. Pra finalizar esses lacinhos, né? E colocar eles na caixinha. Amanhã eu preciso ir comprar o aplique... Um aplique da Barbie que ficou faltando. E aí, eu preciso ir comprar, né? Hoje, a minha mãe saiu. Ela foi na farmácia pra mim. E eu ia pedir pra ela comprar. Mas aí, eu acho que eu vou dar uma volta no comércio lá embaixo. Porque eu preciso comprar algumas coisas pra... Algumas coisas, né? Que eu preciso ir. E aí, ela disse. Não, deixa pra amanhã que a gente vai, né? Então, eu fiquei em casa. Finalizando essas coisas. Vou botar a faixinha na... No papel... Papeleta, né? Que chama. E vou embrulhar. Vou ver se dá pra fazer as caixinhas da faixinha assim. Então, vou deixar bem bonitinha a coleção. Tenho alguns laços ainda da coleção passada. Que sobraram, né? E aí, eles estão no saquinho plástico. E eu acho que eu vou... Alguns eu ainda vou... Dá pra aproveitar. Colocar aqui, gente. Vai ficar muito bonito. Né? E chama bastante atenção. Ontem eu fotografei. Como eu falei pra vocês, né? Vou ver se eu consigo deixar aqui pra vocês alguma fotinha. Algum exemplo, né? Das fotos. Só que eu vou editar ainda. E aí... É isso, gente. Então, hoje tá corrido assim, né? Nessa parte. É... Eu tô fazendo... Separei, tá? A bagunça aumentou, né? Só aumenta. Por quê? Porque eu tirei aqui os potinhos, né? Os potinhos não. Como é? Esses organizadores assim. Que eu comprei pra estar fazendo os kits, né? E aí, eu vou colocar os kits pra fazer. É... A lojinha tá bem desarrumada, gente. Porque eu preciso arrumar as coisas que chegaram. Só que das coisas que chegaram, eu vendi bastante coisa já. Bastante. Então, assim... É... Eu diria que do... Do que eu comprei, eu acho que eu já vendi cerca de... Trinta, quarenta por cento, gente. Então, assim... Né? Eu já... Tenho aquele pequeno desfalque. Mas graças a Deus, né? É... Que eu vendi. Alguns assistindo aqui, né? Alguns vídeos. Pra tentar... Ver se o tempo passa mais rápido. E aí, gente... Eu tô super em falta com vocês dos vídeos de festa, né? Inclusive, começo a me preocupar. Porque a formatura eu marquei pro dia 28 de outubro, gente. Eu não consegui pegar pra fazer nada. Né? Os de dezembro eu não digo nada. Mas... É... O de outubro... Não sei. Já cheguei até a cogitar a possibilidade de atrasar pro mês de novembro, né? Porque, como eu falei pra vocês... Eu não fiz o... Eu fiz o convite, mas não fiz a parte escrita ainda. Então, assim... Só a parte do design pra imprimir, mas não coloquei a data. Então, assim... Se não der pra outubro, eu vou ver uma data em novembro. A minha única preocupação é que seja esse ano, gente. 2023. Porque foi o ano que eu me formei, que eu coloquei grau. E aí, eu quero fazer esse ano. A passão do carro da pulmonha. Quem não tem aí um carro da pulmonha, né? Na... Na sua cidade. Mas deixa eu tentar concluir aqui o raciocínio. Então, gente... Eu já tô falando aqui de coisas, né? Que nem tem nada a ver. Que é a parte de festa. Mas depois eu venho em um vídeo separado pra mostrar pra vocês. Então, deixa eu terminar aqui, né? De fazer essas coisas. E aí, eu vou mostrando pra vocês, né? Deixa eu terminar os lacinhos. E aí, eu vou começar a fazer os kits. Como eu falei pra vocês, peguei vários brinquedinhos. Que estão um pouquinho encalhados aqui na loja. Digamos. E vou tentar transformar eles em kits interessantes pra ver se eles são vendidos agora, tá? Mas, eu mostro pra vocês daqui a pouquinho, né? Ou nem sei se hoje ou amanhã. Porque, gente, é tanta coisa. A gente acha que tem muito tempo. Mas não tem tanto tempo, não. Por isso que eu não tô conseguindo gravar direto, tá? Mas daqui a pouquinho eu volto. Oi, gente. Voltando. Hoje já é o outro dia, né? Do dia que eu comecei a gravar pra vocês. Que eu comecei, não. Que eu tava gravando ontem, né? E aí, gente. Eu mostrei pra vocês que eu tava fazendo alguns kits, né? E finalizando os laços. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Os lacinhos estão prontos. Todos encaixados, ó. Tem bastante. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, estão todos encaixados. Tem bastante. Nem contei ainda quanto que deu. Tem alguns que faltam finalizar. Esse cachorrinho é aquele que eu falei pra vocês. Que ele veio com defeito já. Chegou sem o focinho dele. Então, hoje eu fui... Tive que ir lá embaixo pegar alguns sacos pra finalizar os kits, ó. Porque eu tô fazendo os kits. Depois eu mostro pra vocês direitinho, ó. Mas tem os kits aqui com sabonete, caneca, perfume. Tem vários. Estão espalhados em vários cantinhos aqui da casa. Mas tava faltando alguns... Mas tava faltando alguns sacos. É... E eu fui comprar hoje, né? No tamanho 35, tá? É 35 por 40, se eu não me engano, esse saco aqui. Então, vai dar certinho. Aí eu aproveitei pra resolver o problema do cachorrinho. Peguei o focinhozinho, ó. Pra tá colocando, tá? E esses aqui... E esses aqui... Aí já aproveitei e peguei esses aqui. Mas vocês vão ver... Que é o olhinho e outro focinho. Mas é pras festas... Os preparativos de festa, tá? Bom... Pra aqui, pras minhas coisas que eu tô fazendo... É... Eu comprei mais fita. Porque, assim... Rosa é uma das fitas... Das cores que mais eu uso. Então, eu acabei comprando essa daqui, ó. Peguei 3 metros dessa cor. Peguei 2 metros da pink. Peguei 2 metros da branca. E peguei 2 metros dessa amarela. Só tinha esse tipo de amarelo aqui, tá? Mas aí, como eu não tinha nenhuma, eu quis pegar logo. E 2 metros dessa preta. Então, aqui foram... 3, né? 5, 7, 9. 9 metros dessa. Sai a 1,20. Lá onde eu compro. E esse aqui... É... Eu não lembro o valor desse aqui. Mas esse aqui tem 2 metros. Porque essa fita de acabamento, gente... Dessa que eu tava precisando... Só tinha preta, tá? Porque não tinha branca. Não tinha rosa. Não tinha várias cores que eu tava precisando. Só tinha preta, vermelha... E lilás. Mas que eu tava precisando mesmo... Acho que a preta. E aí, eu peguei. Porque dá certinho a preta. Preta com amarelo. Preta com branco. Preta com rosa. Fica tudo muito bonito. Então, eu peguei essas. Aí, gente. Peguei alguns bicos de pato. Esse aqui é no tamanho 6. Tá? E eu peguei eles... Pra tá fazendo alguns laços. Peguei 5 biquinhos. Paguei 50 centavos em cada um. Mas aí, eu decidi pegar só 5. Por quê? Porque eu vou comprar pela Shopee. Né? Que sai bem mais em conta, né? Então... Na Shopee, eu consigo encontrar 50 bicos de pato por 15 reais. Tá? Ou comprar 100 bicos por 29,90. Aí, o frete sai a 42 centavos. 1,57. Então, sai bem mais em conta, né? No caso, esse aqui, 10 biquinhos de pato ia dar 5 reais. Então, é muito mais de vantagem eu pagar 50 em 15 reais. Que se eu comprasse aqui, daria apenas 30, né? Então, eu comprei esse só pra finalizar mesmo os lacinhos que tá faltando. Que vocês viram que faltou um ou outro. E... Tá faltando alguma coisa aqui. Deixa eu achar. Acho que são alguns apliques que eu comprei. E aí, gente, comprei ainda esses apliques aqui. Lembra que eu falei que tava faltando, tava precisando de um aplique da Barbie? Ó, só pra vocês se contextualizarem. Foi tudo em lojas diferentes. Essas fitas aqui e o focinho foi em uma loja lá dentro do mercado aqui da cidade. Esse aqui é numa lojinha. É... Eu acho que é armarinho São Severino. Alguma coisa assim que eu vi. O nome. Aí, esse aqui já foi em outra loja que eu comprei. Tá? Então, assim, é tudo dividido. E o saco foi em casas de festa. Olha só. É... O saco eu nem falei pra vocês, né? Foi 45 centavos a unidade. E... Aqui... Deixa eu ver se eu consigo chicar, gente. Aqui tá o aplique da Barbie, né? Que eu falei pra vocês que tá faltando só um lacinho pra pôr esse aplique. Eu precisava ir na rua, só que nunca dava tempo, nunca dava tempo. E não é que eu tive tempo hoje. Mas é que eu tinha que ir. Ou... Ou eu ia, tá? Então, eu fui lá. Aí, trouxe o aplique da Barbie. Aí, chegando lá, né? Eu fui com a minha sobrinha. E ela escolheu dois apliques pra fazer laços pra ela. Então, foi gosto dela, né? Ela pegou o Baby Shark rosa e pegou o ursinho carinhoso, tá? Então, isso aqui foi a escolha dela pra fazer laços pra ela. E aí, é isso, gente. Foram as comprinhas pra tá finalizando esses kits. É... Confesso pra vocês que tô atrasada. Tô atrasada porque eu queria já ter terminado, né? Porque eu quero impulsionar anúncio, como eu fiz em todas as outras datas comemorativas. Como vocês sabem, é o meu primeiro ano de lojinha. Então, é o meu primeiro ano em cada data. Eu não sei exatamente, né? O que é que mais sai, o que é mais pedido. Eu tô fazendo apenas experiências, né? Você vai aí... É... Vai de cabeça e vê o que funciona e o que não funciona, tá? Então, falta fechar esses sacos, né? Eu tô com umas fitas aqui. Tenho umas fitas... Essas fitas que é tipo como se fosse uma fita de crepom. Tenho ela da azul, tenho ela na pink. Então, vou usar elas, né? Porque acho que a criança não combina tanto como foi pro dia das mães, pro dia dos pais. Que são fitas que eu fiz em fitas assim, né? De cetim, de tecido. O kitzinho, esse kitzinho aqui, tem bastante joguinho. Vou fazer, ainda falta fazer cálculo de tudo. Mas, é... Eu vou mostrar pra vocês por cima em um outro vídeo. Eu venho mostrando pra vocês já tudo finalizado, ó. Então, como eu falei, ó. Tem kit aqui do Mickey, da Minnie. Tem kit aqui das princesas, ó. Kit ali dos Vingadores, tá? Usei o martelo pra complementar meu kit ali, né? Achei que tava faltando alguma coisa e eu acho que ficou bem legal. E aí, gente, os outros... Eu nem sei onde tá, mas eu tenho kit da Frozen. Tenho também outros kits, assim, ó. Kit de chazinho. Então, tá tudo muito espalhado. Então, eu vou fazer um outro vídeo depois que tudo estiver finalizado. E aí, eu mostro pra vocês como que ficou, né? A produção aí pro dia das crianças. Isso são alguns kits, assim, juntando brinquedos, essas coisas. Mas aí, vai ter os brinquedos em si, né? Separados. E eu tô montando kits pra ter opções diferentes, coisas diferentes, né? Mais baratinhas também. Vou fazer umas opções, assim, só pra enfeitar ali. Mas aí, eu também tenho várias opções de brinquedos que vão ser vendidos avulsos, tá? Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like. Se inscreve no canal se vocês ainda não são inscritos. Beijo grande. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri